Música Pesado irmão e amigo da Rede Mundo Maior, é com muita alegria que iniciamos mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. Hoje vamos falar sobre gravidez e gravidez na adolescência, na visão médica e na visão bíblica e na visão da doutrina espírita, como é o que nós fazemos sempre. Lembrando a importância da vida, a importância de se preservar sempre a vida, porque o que vem a ser a gravidez. A gravidez, tanto no ser humano como no animal, é fruto sempre da união, da fecundação do espermatozoide, que é a célula reprodutora masculina, com o óvulo, que é a célula reprodutora feminina. Curiosamente, depois que esse óvulo é fecundado pelo espermatozoide, a célula vai se chamar ovo o zigoto. E ela começa a se multiplicar rapidamente, vai para diversas fases, cientificamente chama-se blástula, gástula, mórula. Ela se divide em duas, depois em quatro, depois em oito, depois em dezesseis, trinta e dois, e assim sucessivamente. Só que, meus irmãos, meus queridos telespectadores, a célula, depois dela fecundada na forma de ovo, ela não tem diferença da célula do animal humano ou o animal não humano. Todas as células dos animais, todos os ovos, vamos chamar ovo, o zigoto do animal, é tudo igual. O que é que muda? A codificação genética, o milagre da vida que está por trás de tudo isso, que é Deus na sua infinita misericórdia e sabedoria, que cada célula daquela, cada situação daquela já está geneticamente codificada para dar como fruto final do seu desenvolvimento, cabeça, tronco e membros, em todos os animais. Isso é o milagre da vida. Depois que essa gravidez se processa, ela, de acordo com a espécie, ela dura mais ou menos tempo. No ser humano, ela dura exatamente nove meses, que são em torno de 36, 37, 38 semanas. De forma que, depois disso, quando a célula, quando o ovo é fecundado, que ela se fixa no útero materno, isso se chama nidação. E aí o útero passa a desenvolver, por isso que o ventre da mulher, da mãe, animal ou humano, se desenvolve muito. O útero cresce, às vezes fica nove vezes maior ou até mais do que ele é. E ali dentro se desenvolve, no ser humano, o que se chama de feto ou futura criança. Completado esses nove meses, aí ocorre o que se chama a expulsão natural do feto para uma nova vida, que se chama parto, nascimento ou dar à luz, como normalmente se diz com relação ao ser humano, porque realmente a mãe, dando vida, sendo um instrumento dessa vida para o filho, ela está dando realmente a luz, a vida, a existência. Entre a fecundação e a nidação do ovo, o organismo materno não toma conhecimento disso, ainda porque é mais ou menos seis a sete dias que o ovo se fixa no útero, e aí nessa fase a mãe ainda não tomou nenhum conhecimento. Daí a importância, que a gente não pode deixar de ver aqui, de o ser humano ter muita responsabilidade perante essa gravidez, que durante a gravidez o corpo da mulher se transforma totalmente, os hormônios se multiplicam, e é necessário que esses hormônios estejam presentes para manter a fixação do feto no útero, a sua alimentação, a sua nutrição, para que ele tenha condições de completar essa gestação e nascer sadio, e nascer firme. Não posso deixar aqui de chamar a atenção da responsabilidade que tem tanto o homem como a mulher. Você jovem, que nos assiste de qualquer idade, sobretudo na fase de adolescência, precisa tomar consciência da responsabilidade que é colocar um filho no mundo. Então a responsabilidade de se preparar à gestação é muito importante, porque você está formando uma nova família, um novo ser, como está lá dito no Gênesis. Mas a gente vai falar disso ainda. Eu quero só mostrar uma curiosidade da espiritualidade na forma mais profunda. A palavra gravidez em hebraico se chama erayon. Erayon, somado os seus valores, porque a palavra é formada de rei, reis, iude, vav e nun. Se você somar os valores dessas letras, cinco para o rei, reis, duzentos, dez, iude, seis, vav e nun, cinquenta, você vai ter exatamente, meu caro telespectador, duzentos e setenta e um, que representa os duzentos e setenta e um dias de gestação, e ao tempo de nove meses, que você tem em torno de trinta e seis a trinta e oito semanas, que forma exatamente o período do nascimento do feto. Então agora, nós vamos abrir a Bíblia para você com a seguinte pergunta. Eu queria saber se a Bíblia condena as mulheres que se casam grávidas. A Bíblia condena as mulheres que se casam grávidas. Em todas as histórias da civilização, a Bíblia sempre se preocupou com a parte moral do ser humano. A Bíblia não é um livro de religião. A Bíblia é um código moral de conduta a ser seguida pelo ser humano. E ela sempre rege a importância de que a família seja feita com responsabilidade, seja formada com responsabilidade. O Gênesis 4 diz, Adão conheceu Eva para depois, então, ela engravidar. Então, há necessidade de uma união, há necessidade de que se assuma uma responsabilidade antes de se ter um filho. Paulo fala muito sobre isso na sua carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 2. Ele diz assim, Por causa da prostituição, tenha cada homem sua própria mulher e cada mulher seu próprio marido. Neste caso, Paulo declara que o casamento, a união com responsabilidade, é a cura para a imoralidade sexual. Ele está dizendo que as pessoas precisam ter uma companheira. O homem, como está em Gênesis 2, lá no início, deixa a mulher sua família, deixa o homem a sua família, se unirão, os dois serão a só carne. Então, tem que haver um preparo. O sexo antes do casamento, a Bíblia não aconselha. É lógico que nós vivemos numa época moderna, que tudo isso mudou, mas como diz Jesus, por causa da dureza dos nossos corações. Não saia daí, porque nós voltaremos em um minuto. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Legenda Adriana Zanotto